Será que o uso de anticoncepcional atrapalha nos seus resultados, tanto de ganho de massa muscular quanto no emagrecimento? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno ter treinamento dieta suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então, galera! Vocês me perguntam muito a respeito disso e o anticoncepcional acaba cortando o efeito dos seus resultados e tudo mais, em questão de suplementos eu já fiz alguns vídeos também mostrando que a suplementação em si não corta o efeito do anticoncepcional, somente esteroides anabolizantes e pró-hormonal que mexem no eixo hormonal, mas tem outros vídeos que eu expliquei mais detalhadamente sobre isso. Agora vamos lá! O anticoncepcional em si, ele corta um processo natural que as mulheres deveriam ter, que é todo o processo da menstruação, quando tiver que vir... Então tem todo um processo, toda uma reação que acontece no seu corpo que o anticoncepcional acaba cortando, entendeu? Claro que tem todos os benefícios, questão de gravidez, questão de regular a sua menstruação e vários outros benefícios que você pode ter. Mas enfim, o anticoncepcional corta uma série de reações que são interessantes pra você ter uma melhor síntese muscular, que é a absorção das proteínas, retém muita água corporal que acaba te inchando também. Então tem vários malefícios, galera, e tem vários estudos mostrando também que o uso de anticoncepcional por muito tempo pode causar alguns problemas de saúde, até mesmo como câncer de mama e várias outras coisas. Então, galera, sinceramente, o uso do anticoncepcional, por mais que eu não tô falando aqui pra vocês pararem de utilizar, mas é uma opção que atrapalha muito nos ganhos e, como eu falei, tem alguns problemas que podem acarretar com o longo do tempo. Claro que isso vai de cada pessoa, vai da predisposição de cada um, mas pode acabar atrapalhando. Então vai atrapalhar também no emagrecimento, como é o tema do vídeo aqui, vai atrapalhar no emagrecimento e também vai atrapalhar no ganho de massa muscular, porque você acaba afetando em algumas reações, principalmente hormonais. Você não deixa os eixos trabalharem como era pra trabalhar, porque você tá cortando um processo. Então sim, galera, acaba atrapalhando. Você vai ter resultado utilizando anticoncepcional? Vai, claro que você vai ter resultado. Só que os resultados serão bem inferiores, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo o que você achou a respeito desse assunto, deixa a sua opinião, sugestões em novos vídeos, beleza? Quem quiser ser meu aluno de treinamento, dieta, suplementação em qualquer lugar do Brasil, primeiro link na descrição. Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!